Bom telespectadores, aqui no nosso lounge, no Salão Internacional do Automóvel, é com imenso prazer que eu recebo o Thibaut Cuny, presidente e CEO da Pernod Ricard Brasil, que está aqui nos apoiando nessa noite maravilhosa aqui da Red Star, recebendo os convidados aqui no nosso espaço. Um prazer estar com você, Thibaut. É um prazer para mim também estar aqui hoje. Thibaut, nós estamos aqui desfrutando produtos maravilhosos do portfólio de produtos da Pernod Ricard, como a champanhe, a vodka e o whisky. Vocês atuam em todos os segmentos de bebidas? Sim, temos realmente uma gama completa, então temos aqui o whisky chivas, a vodka absolute, champanhe, mas também temos rum, temos tequila no grupo, então temos brandy, temos cachaça menor, mas temos também. Completo e com uma atuação de preço bem variada também. Qual cachaça aqui no Brasil vocês adquiriram? Nós temos uma cachaça que se chama São Francisco. Ah, cachaça São Francisco, é uma das mais tradicionais, lógico. Uma das mais tradicionais, sim. Muito bem elaborada a cachaça São Francisco. Essa foi uma forma de vocês chegarem aqui no Brasil e entrarem no gosto do brasileiro? Sempre temos essa experiência de realmente ter marcas internacionais, mas também as marcas do país. Então temos o rumo onchila, por exemplo, que é um grande rumo no país. Temos uma vodka que se chama Orlov também. E outros produtos locais. É muito importante para entender um país ter realmente as credenciais do Brasil nesse caso. Então faz sentido a nossa estratégia. Qual a importância do mercado brasileiro hoje para a Pernod Ricard, Tibor? O Brasil está dentro dos dez maiores países para a Pernod Ricard. Então é um país super importante para nós. Estamos no país faz 20 anos como empresa. Temos marcas que têm mais de 50 anos aqui no Brasil. Então é fundamental na estratégia global da empresa. Hoje temos ainda parte desse ambiente brasileiro que nós temos, que é um pouco complicado, mas ainda acreditamos muito no Brasil, no futuro do Brasil. Continuamos investindo bastante atrás das marcas. Então fazemos parte dessas empresas que realmente estão aqui para ficar. Para o longo prazo, 10, 20, 30 anos. E além desse ambiente de crise que nós temos agora... Já passou, Tibor. Já passou. Eu acho que esse ambiente de crise nós estamos, como brasileiros, acreditando que estamos já com ventos favoráveis. E quanto mais comemorações, mais comemorações com produtos da Pernod Ricard. Isso sem dúvida. Estamos à disposição para oferecer o que precisamos. Mas concordo com você. Temos que se liberar e pensar de forma positiva e mais focado no futuro do que no passado, sempre. Isso vai dar esse jeito brasileiro que precisamos no momento. A Pernod Ricard, como foi a origem da empresa, Tibor? É uma empresa familiar. Como existem muitas aqui no Brasil, foi criada 80 anos atrás pelo Paul Ricard. Paul Ricard, famoso. Famoso. Hoje o CEO da empresa se chama Alessandro Ricard, é o neto do Paul. É o neto do Paul. E ainda tem uma presença da família muito importante. Foi fundada na França, há 80 anos atrás, com um produto único. E ao longo do tempo se desenvolveu. Qual produto único, você pode falar para os seus espectadores? O produto de base é o Ricard. É o famoso Ricard. Uma dose de Ricard, cinco doze de água e gelo. Olha, olha. Uma bebida tradicional francesa. Uma bebida super tradicional da França. Que até hoje existe no portfólio. Claro, até hoje existe uma das grandes marcas, ainda que nós temos muito francesa. Principalmente bebidas pelos franceses, mas no coração de todos os franceses. Ela é uma bebida, como poderíamos descrevê-la? Uma bebida base de anis. Anis. Então é um bem típico gosto, então por isso é mais difícil exportar essa marca no mundo inteiro. Com graduação alcoólica muito alta. É um 40 grados, mas depois tem que diluir isso. Diluir. Com água sempre, se bebe unicamente com água. Água e gelo e principalmente no verão. É uma tradição francesa no verão. É uma tradição francesa principalmente no verão. E como se deu, Tibor, esse portfólio tão conhecido no mercado mundial de bebidas etílicas como o Absolute, o Chivas Regal. E agora eu queria que você falasse da champanhe que você está aqui nos oferecendo. Então, nos últimos 15 anos a empresa teve uma história, um momento importante de aquisições. Então, nós adquirimos em 2001 a Seagram, que nos trouxe o Whisky Chivas, o Cognac Martel. Em 2005 adquirimos a Lai Domecque, que nos trouxe o Whisky Ballantyne, por exemplo, Malibu e outras marcas. Em 2008, o Absolute. Então, temos uma história nos últimos 15 anos de consolidação, como chamamos da indústria, aquisições de marcas. E hoje temos um portfólio que nos fica bem orgulhoso de ter. Vocês estão presentes nos seis continentes? Somos presentes e temos afiliadas próprias em mais de 90 países diretos, com pessoas da Pernod, que sempre achamos isso importante também, ter nossas pessoas para atuar e falar das nossas marcas. E só para finalizar com o tema de champanhe, então o champanhe que estamos oferecendo... Excelente champanhe, muito suave. Muito suave, é legal isso. E é uma champanhe que tem a degustação dessa champanhe, eu posso dizer aqui para os telespectadores do Radar Television. Ela tem um sabor que você bebe e você fica feliz em bebê-la, porque ela não tem uma... O organismo nosso, ela não repele o sabor da champanhe. É bem suave, então é muito fácil de beber. Que é uma característica da champanhe perie-jouet. E me conta uma coisa, Tibor, eu queria te perguntar. 2016 foi um ano um pouco, você mesmo disse no início da entrevista. Como é que está sendo a Pernod Ricard no Brasil em 2016? Em 2016, basicamente, estamos um pouco indo com o ambiente que nós temos. Então, não é um ano complicado para nós, é um ano mais difícil do que os anos anteriores, como muitas empresas, porque tínhamos realmente um crescimento forte no Brasil. Vinha crescendo muito e daí você sentiu que... Exatamente. Então, desacelerou, vamos dizer, como muitas empresas. Mas, de novo, estamos já nos colocando no ano que vem, 2017, 2018, com uma ambição grande. Vai crescer em comparação a 2015? Vamos crescer, sim, em comparação a 2015. E o grupo no mundo todo, faturamento acima de quantos bilhões de euros? Temos um faturamento, mais ou menos, de 9 bilhões de euros no mundo. E eu acho uma coisa muito curiosa, pelas marcas que vocês adquiriram em todo o mundo, marcas famosas, está falando de Rumontilla, está falando da aquisição da Sigran aqui no Brasil, que tinha a marca Orloff, Almadém veio junto também, o vinho lá de... Almadém também, tem razão. E são marcas que vocês foram adquirindo, Ballantines, aqui é o Chivas Regal. Então, são marcas que fazem um portfólio, assim, bem eclético de bebidas. Isso que é muito legal. Somos felizes. Você não falou da tequila, qual tequila que faz parte da... Então, nós entramos no mercado da tequila faz pouco tempo e estamos começando a introduzir, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, duas tequilas. Uma que se chama Altos, Olmeca Altos, que é uma tequila 100% Agave, Blue Agave, Blue Agave, que é um diferencial de qualidade importante. É um efeito da destilação mais destilada antes de se produzir. Mais pura. Mais seletiva. E outra tequila que se chama Avion. Avion Tequila. Que é o nome francês. É quase francês, exatamente. Tibor, queria agradecer a sua presença aqui. Um prazer. E principalmente o apoio aqui no nosso lounge com a diversidade das bebidas da Perno Ricard que estão sendo servidas aqui aos nossos convidados. Conversamos com Tibor Cuny, presidente e senhor da Perno Ricard aqui do Brasil. Muito prazer estar com você hoje à noite. Vamos fazer um brinde? Um brinde, sem dúvida. A campanha como chama? Peri e Juret. Peri e Juret. Um brinde a vocês. Um brinde a todos. Não saia daí, o Radar Television volta já já.